Olá! Esse vai ser o croquis que foi em votação da Norman Vai Valentino e eu prometi para vocês fazer um desenho. Então, estou fazendo o esboço desse croquis, começando pela cabeça, estruturando a cintura, a ombra, porque ele tem uma silhueta ampuleta. E a técnica que eu vou utilizar para fazer esse desenho vai ser a aquarela. Vou usar a aquarela, vou utilizar uma foto de referência e resolvi criar um esboço livre, olhando por observação esse croquis e treinando também essa questão de representar as proporções, sem fazer aquelas medições de cabeça. Às vezes, é bom a gente treinar também o desenho de observação a partir de um modelo, tentando acertar nas proporções. Então, a ideia aqui, como é uma ilustração de moda, permite essa liberdade de traço e de movimento, que é o que às vezes a gente tem mais dificuldade. Às vezes, ficamos muito presos aos limites, a fazer uma coisa muito realista e não aceitar os nossos erros. Então, a ideia desse croquis e o principal desafio foi esse. Fazer um desenho um desenho de observação, utilizar uma técnica de aquarela, que ela foge um pouco nesse estilo que eu fiz do realismo e passar toda a intenção e emoção que traz esse desenho. Apesar de ser uma roupa de grandes proporções, com o tecido pesado, a ideia foi representar ele aqui de forma leve, fluida e bem descontraída aí para vocês. Então, aquarela você tem que usar em camadas e lá no canal do YouTube, depois eu vou colocar outros vídeos sobre aquarela. Se tiver dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Se quiser ver outro vídeo com outras técnicas ou outros croquis e outros looks, é só falar aí com a Dani no comentário. Siga o Eva Digital no Instagram e o meu é Dani Brito Estúdio. Um beijo, um abraço para vocês, que sirva de inspiração para vocês criarem outras artes aí. Até o próximo vídeo!